Crianças que estavam entre palafitas enquanto comemoravam a venda de uma marmita acabaram se envolvendo no acidente. É, o grupo estava ali cantando, pulando, gritando, mas de repente a estrutura de madeira quebrou e todas elas caíram no mangue. Dani Brand, esses meninos se machucaram? Felizmente não, foi uma queda de 5 metros pelo menos de acordo com as informações, mas felizmente estão todos bem. Quem está acompanhando as imagens, claro que a gente está preservando, porque são todas crianças, palafitas são aquelas casas, são aquelas edificações construídas com base de madeira e geralmente em região de mangue. Elas estavam ali, como o Darlison adiantou e o Malta também, comemorando quando a gente percebe. A mãe de uma delas estava filmando este momento de alegria, de euforia, de comemoração, quando a estrutura acaba cedendo e elas caem nessa região de mangue. Felizmente está tudo bem, sem nada mais grave, elas inclusive, de acordo com as informações que chegam aqui para a gente, não precisaram nem de serem socorridas. Esse caso chega para a gente da cidade de Recife, mas imagina inclusive o susto para a mãe que estava ali filmando e de repente a estrutura vai abaixo, né? Que coisa, né? A estrutura ali que na verdade não é muito forte, né? Ó, essa estrutura de madeira aí das palafitas é que sustenta as casas de madeira também por cima das áreas alagadas do mangue, né? Então realmente não é uma casa com estrutura muito forte. E aí os meninos pularam ali e acabou caindo e que bom que eles não se machucaram e que o restante das casas também não caiu junto. Exatamente. Porque uma coisa está apoiada na outra, né? E aí